Rapaziada, você pensou que Juliette ia aceitar o pedido de desculpas com facilidade? Nada disso! Ela puxou a orelha de Gilberto e Sara? Sim! Será que o G3 vai estar de volta? Você apoia o G3 recomeçar? Vou deixar essa enquete lá no canal. E falando de enquete, vamos analisar a enquete daqui a pouco, tá certo? Como é que tá a enquete lá do Caio, beleza? Mas vamos ver o que a Juliette falou, né? Ela puxou a orelha dos dois, a gente vai estar reagindo aí. E é o seguinte, se inscreva aqui no canal pra chegar a 80 mil e vá lá no Instagram, vai estar o primeiro link na descrição e siga lá, beleza, gente? Precisamos chegar lá a 100 inscritos até o final do mês. Acredito que a gente consegue, já chegamos a 65 até o momento, vamos ver. Todo o tempo eu tava dizendo, não faz isso, vai devagar, não fala desse jeito, peraí, calma. O jogo é o tempo inteiro. Eu tentei muito, não foi pouco. Eu corri o risco de ser imbecil. De o público olhar e dizer, essa menina só pode ser idiota. Só pode ser um imbecil. Porque o povo não quer ouvir, o povo tá dizendo na cara dela que não tem saco pra ela. Que não quer ouvir. Juliette, aplauso pra você, amiga. Tem que puxar a orelha mesmo desse pessoal. E o povo tá contigo, a Juliette já tem a dupla dela. Quem é a dupla da Juliette? Juliette e o Brasil. Acabou, acabou. Não tem mais pra ninguém, amigo. Não tem mais pra ninguém. Juliette, parabéns pela sua garra e determinação e honestidade acima de tudo. Parabéns. Vamos aqui no Comunidade, vamos ver como é que tá a enquete do Caio. 5 mil votos, gente. Obrigado a todo mundo. 5.700 votos em 6 horas. Como diz a Juliette. De 0 a 10, como você avalia a participação de Caio na casa do BBB? A participação de Caio está péssima, gente. Mais da metade do público aqui do canal avalia como horrível. 61% horrível, ruim, regular no FED nem cheira. 12%, 4% pra boa e 3% pra excelente. Não está boa a avaliação do Caio, tá certo? Vamos ver se a gente tem seguidor novo. Tem seguidor novo aí pra gente, Instagram? Eita, nós. Não tem seguidor novo. Vai ficar em 65 mesmo? Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado pela força aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Enfim, gente. Vamos fechando o vídeo por aqui. A gente volta mais tarde. Me siga lá no Instagram. Se inscreve aí no canal, tá certo? Vamos chegar a 80 mil até o final do mês. E 100 até o final do mês lá no Instagram, beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe todos vocês. E a gente volta mais tarde com mais vídeo. Até mais.